Seja bem-vindo aqui à visão financeira, curta o canal, se subscreva para você ter mais conteúdo, mais vídeos sobre finanças, mais vídeos sobre avaliações financeiras. Eu sempre percebo que finanças pessoais é uma das coisas extremamente importantes que qualquer jovem, qualquer pessoa tem que ter. Por que ter finanças pessoais? Simplesmente para você organizar a sua vida financeira e projetar ali aquilo que você pretende alcançar. Eu conheço alguns tabus que muitos jovens praticamente vivem diariamente, muitas famílias, que o seu maior objetivo é ter uma casa. E o que acontece quando você consegue ter um espaço e construir uma casa? Bebidas em volta de bebidas, festas em volta de festas. Ou seja, o seu dinheiro fica sem planificação. O que acontece depois disso? Você só espera uma aposentadoria, benefícios no trabalho, receber um cargo extremamente importante para ganhar um pouco mais, viajar mais. E se for para dormir em um hotel e viajar para viagens mais longas, você vai precisar do benefício do Estado. Por isso que você vê a maior parte da população fica bastante feliz quando é algum benefício do Estado. Quando o Estado paga o hotel de graça, quando aquela empresa privada paga o hotel de graça. Na verdade, as únicas oportunidades que nós temos de dormir em hotéis, classe média, baixa, é simplesmente quando tem o Estado envolvido ou uma empresa privada que vai bancar aqueles custos. E a gente gosta, vulgo, marralha, nós gostamos desse tipo de benefícios. Mas não é um benefício que gera um orgulho. Não é um benefício de alguém que acredite que precisa produzir para ganhar. Então, por que você precisa de ter suas finanças pessoais devidamente organizadas? Porque teu objetivo não pode ser só a construção da casa. Teu objetivo não tem que ser simplesmente isso. Para todo aquele que tem finanças pessoais organizadas e acredita que o seu maior objetivo, ele trabalha todos os dias, ele se empenha para ser um bom funcionário, simplesmente para construir uma casa, está a perder o grande senso de investimentos. Então, você precisa ter uma mentalidade um pouco diferenciada. Olha para a pirâmide da sua família. Quem está no topo? Como é que essas pessoas sobreviveram? Os problemas que você vive na tua família, a falta de dinheiro, precisa-se daquilo, precisa-se daquilo, ajudar o outro. Como você consegue manter isso? É simplesmente porque as pessoas consideraram que é o único objetivo maior que eles tinham. E o grande conselho dos pais era o seguinte. Estude e trabalhe para que tenhas um emprego, para poderes pagar as tuas contas, para poderes sustentar a tua família. Simplesmente isso. Agora, a organização financeira não tinha em vista o investimento, não tinha em vista a construção de ativos, não tinha em vista o conhecimento, o estudo do mercado financeiro para em cima disso poder lucrar, não tinha em vista criar uma liberdade financeira muito melhor. E por causa disso, hoje os desejos estão elevados por causa das redes sociais. Você vendo teus amigos passeando, você também quer passear. E você comete o erro de gastar o dinheiro que deveria investir e de não ter nenhum investimento durante 10, 3, 4, 5 anos de trabalho. O que é que vai acontecer contigo? Simplesmente você está cometendo o erro que os teus pais cometeram, o erro que a sociedade inteira está cometendo. Para tu conseguir alcançar um grau de liberdade, não é magia, é tudo uma questão de disciplina. A longo prazo, você enxergar que uma parte do seu salário não são direcionados para os gastos, para as festas, para as bebidas, nem para comprar bens de imóveis que não lhe dão rentabilidade. Porque isso tudo simplesmente se resume em passivo. Entendendo o passivo na definição do Robert Kiyosaki, conforme explica no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. Então você precisa se concentrar em uma parte dos seus ganhos, colocar em classes de ativos que vão lhe gerar um fluxo de caixa. Assim você poderá pagar suas contas melhor, assim você poderá ter uma rentabilidade melhor, assim você poderá tornar-se equilibrado no mercado. Muitas pessoas apenas escutam decisões tomadas, por exemplo, pelo ministro da Economia, Max Tonela, e eles não conseguem perceber se aquelas decisões têm impacto na sua vida ou não. Imagina só que IRPS vai de 25% a 30%. Isso é um impacto muito forte na tua renda pessoal. É um dinheiro que sai da tua renda pessoal. Então você tira 25% a 30% da tua renda pessoal e dá para o Estado. Agora, como é que você recupera essa renda se você não faz investimentos, se você só trabalha? Qual é a finalidade do trabalho afinar? Por que é que tu trabalhas? Ah, provavelmente você esteja pensando que eu estou trabalhando para pagar minhas contas. Certo, não tem nada de errado. Mas você tem que passar a pensar que, nos seus primeiros anos de trabalho, 10, 15 anos, sempre tens que pensar que estás a trabalhar para ter uma liberdade financeira. Uma liberdade financeira não te permite apenas comprar uma casa, comprar um carro. Te permite poder viajar, além de comprar as casas que você quer. Te permite você poder usufruir à vontade. Te permite estar numa aposentadoria, aposentadoria em que você não tenha os déficits dos benefícios que foram removidos enquanto você trabalhava arduamente e não pensava ali como alocar o seu investimento, como alocar uma parte do seu dinheiro para continuar a render por você. Basicamente, o conhecimento, o estudo do mercado financeiro, o estudo do sistema financeiro, de como funciona e quais são os impactos das decisões tomadas por líderes governantes que nós temos no nosso país, geralmente afetam a nossa vida. É uma questão fundamental. Então, eu acredito que você não vai cometer esses erros recorrentemente. Eu acredito que você está em uma era totalmente diferente. Isso não é 2005. Isso não é 1990. Isso não é anos 2000. Estamos em 2022. Você tem que começar a pensar em guardar uma parte do seu dinheiro e direcionar para os investimentos. Seja você um trabalhador, seja você alguém que tem um negócio, seja você alguém que faz uma bolada. Você precisa começar a alocar seus investimentos em locais que rendem mais. Porque depois do dinheiro, depois de você trabalhar arduamente, não é simplesmente para você levar o seu dinheiro e gastar. Você precisa criar uma classe de ativos que vai te sustentar o longo da tua vida e vai te permitir usufruir algumas coisas que hoje você gostaria de passar. Então, não vale a pena um sacrifício para você gastar todo o dinheiro que você tem. É menos de uma semana, é menos de um mês. Ficares totalmente estagnado no outro mês. Dependendo. Porque o que a maioria tenta fazer é levar o dinheiro, construir a casa e considerar, como eu disse no passado, aquilo o seu maior ativo. Mas uma casa não é seu maior ativo. Se tiveres 10 casas, o que achas de ter 10 casas? Ter 10 casas vão te render mais do que ter uma casa. Mas como é que você chega a comprar 10 casas? Se você não investe, se você não aloca seu dinheiro em ativos que vão render melhor, se você não entende o mundo financeiro, se você não entende os números, as leis, se você não entende sobre impostos, quais são os impostos que você paga? Ou você acha que você vive em Moçambique de borla? Que brincadeira é essa de você acreditar que você está no seu país de borla? Tu paga imposto para sobreviver. Tu paga um monte de imposto para sobreviver. E esses impostos devem ser convertidos pelo Estado. Mas tu não se preocupe com isso. Porque pagar imposto é legalmente instituído. E você tem que seguir a norma. O importante é você saber como lucrar em cima de tudo isso. Em cima desse sistema. Em cima de todas as despesas que eles vão trazendo para nós. Em cima daquilo que você vive. Essa é uma mentalidade que eu acredito que você precisa ter. Se você gostou desse conteúdo aqui, subscreva aqui no canal. Partilhe este conteúdo para mais pessoas terem essa visão muito melhor sobre finanças e sobre investimentos. Se você quiser uma assessoria comigo, eu vou deixar o contato aqui. E é só o começo.